Diogo, como é que está o meu cabelo? Está bom? Está fixe. Está fixe? É isso que tens a dizer sobre o meu cabelo? Queres que a ligação do telefone? Jesus! Siga! O Lenko LS100 é um leitor de vinil para quem gosta de ouvir música a sério. Mas não só. Este turntable tem um truque na manga, ou neste caso, na agulha. Se bem que a agulha não tem nada a ver com o truque. Confusos? O que não é nada confuso é a maneira como podes ajudar o canal a chegar aos 15 mil subscritores. Basta subscrever-se ao canal, deixar um like e comentar se achas que o vinil é realmente a melhor forma de apreciar música. Ouvir vinis já não é uma coisa do passado. É subejamente conhecido o ressurgimento do interesse pelo vinil. Aliás, podemos até debater se alguma vez houve desinteresse, na verdade. Mas, na última década, as vendas de vinil têm crescido exponencialmente e, vejam só, até já ultrapassaram a venda de CDs e 7 malucos mesmo. Bem, talvez não seja assim tão descabido isso. A era digital fez a conversão do analógico vinil para o digital dos CDs. As pessoas passaram a comprar CDs porque era mais conveniente andar de Walkman do que com uma aparelhagem de vinil. E do mesmo modo, assim que o ainda mais digital MP3 e as plataformas de streaming se tornaram a norma, a malta encontrou uma maneira de ouvir as músicas que gostam e que não gostam, de uma forma ainda mais... cómoda. Portanto, com os CDs a tornarem-se história, os consumidores foram ao passado redescobrir o vinil, mas com tecnologia moderna. E é aqui que entra este lenco LES100. Este modelo salta à vista pelas duas colunas já incorporadas de 10W cada uma, com um total de 20W de potência sonora. É um leitor de vinil com transmissão por correia e a diferença de um belt drive para um direct drive é que, ao contrário do direct drive, o motor está num dos lados e usa uma correia para fazer girar o disco, conseguindo assim menos vibração e isso significa melhor qualidade do som em detrimento de, por vezes, a velocidade de reprodução não ser tão precisa. Com este sistema precisa também de mais manutenção e limpeza da corrente. Felizmente, neste modelo o processo é bastante simples, já que a correia não está exposta. Aliás, todo o setup é muito fácil de fazer, bastando apenas ligar as colunas ao respectivo cabo RCA. Quanto a rotações por minuto, tem as tradicionais 33, 45 e 78 e suporta todos os tamanhos de vinil. Os acabamentos deste lenco LES100 são de boa qualidade, com pés metalizados e um revestimento de madeira que certamente vai ficar bem em qualquer prateleira vintage lá de casa. A agulha é de plástico, é uma lenco N10 que tem a grande vantagem de poder ser facilmente removida e substituída. Era preferível, era preferível uma agulha com ponta de metal, tipo safira ou assim, para maior durabilidade. Mas, dentro deste preço, esta agulha já dá alguns anos de durabilidade. O braço tem a alavanca para poder pousar a agulha com a maior leveza. Até demasiado. O braço demora algum tempo a descer. Uma excelente função é o autostop, que, tal como o nome indica, faz com que o leitor pare assim que termina o lado do vinil. Vamos então ouvir aqui o som deste lenco LES100. Ô Diogo, chega bem um dos vinis então? Bom, surpreende-me. Ora, o que é que temos aqui? Oh, U2, Joshua Tree. Ou melhor, a árvore de Joshua Tree. Mas isto está em português. Onde as ruas não tem nome. Sim. Não, vocês pensavam que iam ouvir o grande hit dos U2, do Where the Streets Have No Name? Não. Onde as ruas não tem nome. Pronto. Olha, mas é um bom álbum. Álbum de 87. Oh. Boa capa. Vamos então ouvir. Espero que não esteja nenhum purista a ver. Asculpa aos puristas. Ah, pois. Vocês achavam que iam poder tocar aqui música comercial? Não, amigos. Não, o YouTube não deixa. Mas, e acreditando na minha palavra, a qualidade de som é bastante aceitável para um leitor de vinil abaixo dos 200€. É, dá para apreciar a música. Se quiseres ligar uns bons headphones i5, tens também aqui atrás uma porta AUX para Jack 3.5. Pá, mas nem só de vinil vive aqui este elenco. No início do vídeo referi que este modelo tinha um truque. E isso tem estado escondido mesmo aqui na caixa. Estão a ver? Aquele simbolozinho a dizer Bluetooth? Pois é, pá. Vocês podem ouvir vinil por Bluetooth. Não. Não é nada disso, ok? Permite-te sim conectares o teu telemóvel e ouvires as tuas músicas. Vamos lá ouvir o Crab Rave? Bora? Está toda a gente à espera de ouvir o Crab Rave. Vamos lá então, vamos lá então. Crab Rave! Sente-se bem os graves até, por acaso, com estas duas colunas de Xbox cada uma. Quem é que precisa de YouTube quando se tem Crab Rave? E assim temos um leitor de vinil que também é uma coluna e é uma peça de design. Um verdadeiro multiusos. Por que então há aposta no vinil numa era digital onde até podemos pedir a um modelo AI que nos acompanhe uma música original? Para além da nostalgia das gerações dos nossos pais e avós, há uma certa sensação de status quando se compra um vinil. E isto tudo apesar de termos plataformas como o Tidal que apresentam música de alta qualidade com um som melhor que o vinil. Mas geralmente as pessoas tendem a gostar mais do bolo caseiro com os seus defeitos e qualidades do que aquele bolo super perfeito do supermercado. O vinil tem mais... coração. E o coração deve ser sentido a tocar com todos os seus defeitos. E saber que o vinil se gasta, se não for cuidado, é algo mais importante e significativo do que teres um álbum de música que vais poder ouvir quando e onde quiseres. E já agora, gostava também de abrir aí embaixo nos comentários uma espécie de fórum sobre o que vocês acham de ouvir música em vinil. Quanto ao alenco, deixou-nos aqui um pedaço de história moderna que é um parceiro ideal para quem quer começar a ouvir vinis. E bom, meus amigos, é tudo por hoje. Voltarei daqui a uns dias com mais um vídeo que vai ser um dois em uma. Agora, quanto tempo é que falta para ir embora? É que eu ficava aqui a ouvir vinis. Hora desafio. Hora desafio até me ir embora. Ainda falta muito, não é? Tem que ir para dentro. Malta, tchau!